O governo federal deve investir até o final de 2015 mais de 780 milhões de reais na compra de leite produzido por agricultores familiares para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade de todos os estados do nordeste e do norte de Minas Gerais. Os estados têm até o próximo dia 25 para formalizar novos convênios no programa de aquisição de alimentos na modalidade de incentivo ao consumo e à produção de leite, que tem o objetivo de aumentar o consumo do produto por parte de famílias em situação de insegurança alimentar, além de incentivar a produção por parte de agricultores familiares. Os estados devem contratar, com o recurso do governo federal, produtores que serão responsáveis por coletar, embalar, pasteurizar e transportar o leite até os pontos de distribuição onde as famílias retiram a sua cota diária. De Brasília, João Pedro Neto.